Para muita gente. E para falar em problema, eu vou continuar aqui nas seis, porque quem lembra, em outros programas aqui eu falei, em relação a um caso político na cidade de Santana dos Garrotes. A cidade fica localizada na micro região do Vale do Piancó, que aconteceu, na política acontece tudo, mas esse foi o maior escândalo político da história daquela terra. Eu falei que um acordo político entre o atual prefeito e os seus adversários na eleição passada, na eleição passada, disputaram a eleição com o atual prefeito Dedé de Zé Paulo. E nesse acordão seriam nomeadas as mulheres, as esposas, de algumas lideranças políticas. Eu até chamei aqui no dia de a farra das mulheres. Mas não é só isso não. Entrou mulher e homem lá, virou realmente um circo aquela administração. Só para você ter ideia, coloca aqui para mim aqui, Denis. Está aqui na tela aqui, eu disse que iria trazer as nomeações. Eu vou trazer melhor. Vou trazer já o Sagres apontando que esses cidadãos já receberam até no mês de março. Salário e tudo. Depois eu vou dizer quem é quem nessa história. Olha aqui, eu vou pedir para as pessoas se atentarem aqui. O número nove aqui, ó. Maria Aldenir Costa Lopes Soares. Foi nomeada para a Secretaria de Controle Interno recebendo três mil reais. Essa cidadã, ela não tem culpa. E pronto, tem uma coisa que eu não posso dizer que ela tem culpa, porque a culpa é do prefeito. Essa cidadã disputou a eleição com o atual prefeito. Disputou a eleição em cima do palanque que era o nome mais bonito, eu não posso nem dizer aqui. Para vocês terem ideia. Como lá o negócio foi baixo. Não posso sequer pensar em dizer esse nome que eles diziam um com os outros lá em cima dos palanques. Ela agora é secretária de controle interno. Eu quero saber o que é que ela vai controlar. Não vai controlar absolutamente nada. Isso aí é tão somente um cabide de emprego para manter a política local. A senhora disputou a eleição, a Maria Aldenir Costa Lopes Soares. Mas, agora, o prefeito que era tão ruim, agora passou a ser bom. Afinal de contas, ela está recebendo três mil reais por mês para dizer que ele é bom. A nomeação se deu em virtude do seu esposo, o ex-prefeito doutor Carlinhos Soares, nomeá-la para a secretaria. Tem mais? Tem mais aí? Coloca mais outro print aí que eu vou trazer os nomes. Aí não. Esse aí é outro tipo de quadrilha. A de lá é diferente. Eu vou pedir aqui, traz aqui, ô Geverton, traz para mim aqui o telefone, que eu tenho as informações de quem é quem. Um outro dia, um vereador daquela cidade começou a questionar algumas situações. Vou pegar aqui. Falando, eles que estavam na disputa, intensa e falavam mal do prefeito, agora não falam mais. Aí eu vou explicar por quê. Vamos ver se a gente localiza aí, deixa eu tentar aqui, porque o telefone não para. Os nomes, eu vou trazer os nomes de cada um deles. Aqui. Tudo bem. O Luiz Leite de Almeida, ou seja, Luiz Professor. Onde é que está o dele aqui? Deixa essa tela aí, que eu vou procurar esse pessoal. É o Charles Eduard, está onde aqui? O Charles Eduard foi indicado pelo Luiz Professor, ou seja, o Luiz Professor foi nomeado pelo ex-prefeito Zé Alencar, que agora já passou de adversário a indicar a gente da prefeitura. Mas é o que me mandaram aqui. Cadê o Luiz? Ah, o número 7. Luiz Leite de Almeida, secretaria de que? Cultura, turismo, esporte, lazer. R$ 3 mil. Maravilha, Luiz Professor. Esse é o professor que eu queria, para me ensinar essas coisas. Ele também não tem culpa. A culpa é do prefeito, que nomeou. Ou seja, que não teve o menor respeito com a população e nomeou seus adversários, tirando da boca das pessoas que realmente necessitam daquele município. Tem mais aqui. Deixa eu colocar aqui. Ferdilândia Clécia Pinto Filha. Pinto, aliás, filha de Neto Pinto, vereador. Onde é que está ela aqui? Acho que deve estar em outro aí. Em outro... Ela foi nomeada lá na prefeitura porque, não é por capacidade, não. Ela foi nomeada porque ela é filha do vereador Neto Pinto, que era oposição, passou a ser situação, para nomear quem? A filha. Assim é bom demais ser político. Só passa a tela. Vamos outra aqui. A de secretário já passou. O Charles já falei. O Tassiovani foi indicado pelo prefeito. Tá beleza. A Damiana de Souza Paulo. Sabe quem é esse aqui? Está ganhando R$ 1.500 da prefeitura. É uma empresária do município. E é esposa do candidato a vice-prefeito derrotado na eleição passada. Ou seja, o camarada disputou a vaga de vice, ganhou candidato a prefeito e candidato a vice. Não levaram as eleições, mas conseguiram nomear as pessoas dentro da prefeitura. Está aí. E é nada mais nada menos que a nora do vereador Tavim, lá da Palestina. O Tavim que estava reclamando de todo mundo. Ele não disse que ia trazer? Aprova? Aprova aí. O senhor hoje defende o prefeito porque nomeou a sua nora. Então somente por isso. Como o vereador Neto Pinto também está defendendo o prefeito porque nomeou a filha. E o ex-prefeito Carlinho está defendendo o prefeito porque, além de tantas outras coisas, nomeou a sua esposa. Isso é uma farra um negócio desse. Aí eu pergunto ao cidadão lá de Santa. Eu vou até encostar aqui, perdê-lo aqui. E você está satisfeito? É isso que você queria? Será que a cidade precisa desse pessoal para estar ganhando dinheiro público? Eu acho que não. Esse dinheiro aí poderia servir para comprar mais medicamentos para os postos de saúde. Merenda para a criançada que está nas escolas. Juntando dinheiro para calçar rua. Para melhorar o esgotamento sanitário que me parece que é uma das cidades piores da Paraíba em relação ao esgotamento sanitário. Aí sim o dinheiro estaria sendo aplicado. E uma pergunta. Onde é que vocês vão trabalhar? Porque daquele tanto que a gente tem na prefeitura, você não tem nem lugar para ficar. Então, ou seja, eu quero um ponto também desse pessoal. Não vão fazer igual aqueles métricos lá do interior de São Paulo que colocavam o dedo, corria e depois vinha para colocar o dedo no eletrônico. Não faça isso não, viu? Fica mais fé ainda para vocês. E aí eu chamo a atenção do pessoal de Santana. O que vocês apostaram foi isso aí? É essa administração que vocês querem? Essa palhaçada que se tornou a administração do município de Santana dos Garrotes? Que as obras não saem do papel, que é só conversa fiada, que é moído, que está saindo hoje, que foi para a licitação, vou dar ordem de serviço. A diferença entre dar a ordem de serviço e concluir a obra estica muito essa corda, viu? Vocês não vão se enganando com essa história de, ah, eu vou dar ordem de serviço tal dia. E a obra não sai do papel. A obra vai começando aí. Eu acho que a ordem de serviço vai ser dada semana que vem, essa obra vai se arrastar. Pode, anotem aí, ou gravem o programa. Vai se arrastar pelo menos até a eleição de 2020. Sabe por quê? Porque o prefeito que está fazendo essa molecagem administrativa já anunciou que é candidato à reeleição. Já anunciou chapa e tudo. Só que o que ele fala não se escreve. Tchau. Tchau.